Olá, meus amigos e amigas. Alegria estarmos em mais uma reflexão. Desejoso que os pensamentos que trazemos aqui possam iluminar a nossa vida, a nossa consciência, a fim de andarmos melhor na vida. Hoje trazemos um pequeno pensamento do espírito Albino Teixeira que escreveu através do médium Chico Xavier a seguinte reflexão. Em muitas ocasiões, o espinho é a defesa da rosa como aprovação é a defesa da paz na vida íntima. Eu vou arriscar a ler outra vez. Em muitas ocasiões, o espinho é a defesa da rosa como aprovação é a defesa da paz na vida íntima. Esse pensamento nos faz refletir de que muitas vezes na nossa caminhada os problemas que nos surgem são também mecanismos de proteção da vida para a nossa paz interior. É que tantas vezes os problemas acabam nos cerceando a nossa liberdade de ação, liberdade essa que nem sempre a exercemos com sabedoria. Eu fico pensando, por exemplo, que em muitas situações as doenças que temos são, além das dificuldades, mas elas são mecanismos de proteção da nossa vida. porque eu fico pensando que se gozássemos de uma saúde perfeita, quantos desequilíbrios provavelmente acabaríamos tendo? E é a doença que muitas vezes contém os nossos impulsos, contém as nossas paixões inferiores. Eu vejo irmãos dizendo eu não posso beber, ingerir alcoólicos, porque isto me ataca muito o sistema digestivo. Mas, se eu não tivesse esse problema, eu beberia constantemente. Então, eu fico me perguntando, será que esse distúrbio digestivo não é, de certa forma, um mecanismo de proteção para a própria pessoa que sente esse impulso voraz para beber e se ela tivesse uma saúde perfeita, ela certamente acarretaria para si muitos problemas, muitas desordens, muitos desequilíbrios? será que a doença digestiva, nesse caso, não seria um bem para a pessoa? Que a impede de atitudes que poderiam comprometer seriamente a sua vida? Então, nós cremos nesse raciocínio da espiritualidade, alguns dos problemas que estão conosco, alguns problemas crônicos, algumas debilidades físicas, financeiras, afetivas, também são mecanismos de proteção para que a gente não caia em problemas ainda maiores. Então, a nossa atitude perante as dificuldades necessita ter uma dose maior de compreensão. Às vezes, aquilo que chamamos de problemas podem ser bênçãos. Eu me lembro de que, certa feita, Chico Xavier chegou a dizer algo semelhante em relação aos seus problemas de saúde. Nós sabemos que Chico sofreu muito diversas enfermidades, oculares, angina, problemas cardíacos, ele teve um infarto, problemas de labirintite e outros tantos desarranjos na saúde. mas ele mesmo chegou a dizer que todos esses problemas colaboraram para que ele fosse um homem mais humilde, para que ele se mantivesse constantemente em oração, para que ele se resguardasse a fim de ter forças para o desempenho de suas tarefas espirituais. E para que ele se mantivesse ligado a Deus com mais amplo contato e profundidade, a ponto de ele dizer que suas doenças foram doenças auxílio, para que ele se mantivesse firme na missão espiritual que ele veio realizar aqui na terra. não há dúvida de que os problemas, as dificuldades nos causam desconforto, mas muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, esses embaraços crônicos muitas vezes, estão nos blindando contra dificuldades ainda maiores. Então, vamos ter aceitação, compreensão, evitar a revolta, a intranquilidade, o desespero, a queixa e agradecer pela Deus, pelas bênçãos que temos e também até pelos problemas que nos visitam. Muitas vezes, esses problemas são bênçãos disfarçadas do alto, para que a gente se mantenha em mais equilíbrio, em mais ligação com Deus, ande na vida com mais prudência, cautela e serenidade e tudo isso em benefício da nossa própria paz. um grande abraço.